Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ontem depois do jogo eu tava dando a famosa rolada no Twitter, né? Que tu pega aqui o celular da rolada no Twitter E eu me deparei com esse tweet do excelente perfil DataFoot, cara Indico inclusive todos vocês a seguirem lá o DataFoot Que é um perfil muito bom de estatística, de análise Então, assim, hoje é difícil a gente achar perfis que se aprofundem no futebol E ele trouxe essa informação aí Vitor Roque não atua pelo Atlético Paranaense desde a rodada 24 Quando o Atlético somava 40 pontos Estamos na 33ª rodada Se passaram 10 rodadas desde então E o Atlético tem 50 pontos Ou seja, nas últimas 10 rodadas o Atlético pontuou 10 pontos Fator Vitor Roque E assim, eu quero deixar claro que não é nenhuma surpresa que o Vitor Roque fazia diferença Como a gente tem outros jogadores fazendo diferença no futebol brasileiro Tira o Marcos Leonardo Santos Tira o Davidson do Cuiabá Tira o Hulk do Galo Então, tira o Tiquinho do Botafogo Tanto que o Tiquinho quando se machucou o Botafogo desmoronou Então, assim, de alguma forma Esse processo, ele é... é normal E eu tenho certeza que quando você Ouvir ou ler esse tweet junto comigo Você vai pensar Caralho, o Atlético tinha uma dependência muito forte do Vitor Roque Eu acho que tinha Eu acho que tinha E eu acho que, de alguma maneira, é normal você ter uma dependência A partir do momento que você tem um garoto tão diferente Um garoto tão desequilibrante Um garoto que muda jogo Um garoto que acha gol Onde não existe, sabe? Quanto jogo a gente tava apertado E o Vitor Roque, ele tira um gol da cartola, assim E todo mundo fica Caralho, como ele fez isso? Só que... Eu trouxe alguns números aqui Pra gente debater e complementar essa informação do DataFoot Que é o seguinte Desde que o Vitor Roque Ele se machucou nessas nove rodadas, né? Dez rodadas, sei lá O Atlético não ganhou É... sete desses jogos E eu trago... Esses jogos E eu trago algumas estatísticas Pra mostrar que, mesmo sem o Vitor Roque O Atlético, ele tem Alguns números muito interessantes Por exemplo, contra o Curitiba O Atlético teve um XG maior Que o Curitiba E finalizou mais Contra o Curitiba O que que isso significa Ter um XG maior? Que a partir das finalizações do Atlético Existia uma expectativa Que o Atlético Fizesse mais gols Do que as finalizações do Curitiba Então as finalizações levaram mais perigo O que que isso significa? Se fosse o Vitor Roque finalizando Seriam finalizações que Provavelmente gerariam gols Porque eram finalizações perigosas No pé de um cara Que tem a melhor taxa de conversão De finalização do Campeonato Brasileiro Mesmo se machucando Que é o caso do Vitor Roque Quando a bola para no pé do Vitor Roque A média de gols Não é Parecida com nenhum outro Grande atacante do futebol brasileiro O moleque é muito diferente É um grande finalizador Então assim Você tá falando de um time Que gera finalizações perigosas Um time que finaliza muito E um cara que tinha a taxa de conversão Melhor do campeonato Era a junção perfeita Só que a gente perde a engrenagem Final desse processo É um time que cria, 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 cria Só que não tem esse finalizador Aí o Pablo faz uns golzinhos O Eric faz uns golzinhos O Bueno faz uns golzinhos Mas o diferente Era o fato do time criar E ter esse cara que é um monstro Levando em consideração O Atlético é um dos times Que mais finaliza dentro da área No campeonato Bota a bola dentro da área Pro Vitor Roque É fatal É letal É como você quiser chamar Contra o Bragantino Um dos melhores times do campeonato XG três vezes maior Ou seja As finalizações do Atlético Indicaram que o Atlético Deveria ter o triplo de gols Do Bragantino Foi um a um o jogo E o dobro de finalizações Foi uma partidaça do Atlético Nesse jogo Contra o Botafogo Líder do campeonato Empate em número de finalizações Mas o XG maior Ou seja O Atlético levou mais perigo Ao gol do Botafogo O Atlético poderia ter feito Mais gols que o Botafogo Contra o São Paulo Finalizamos três vezes mais Que o São Paulo XG maior também Contra o Corinthians Finalizamos mais Finalizamos mais Contra o Palmeiras É Contra o Palmeiras Eles ganharam da gente Nas duas estatísticas Contra o Fortaleza O dobro de XG E a gente também finaliza mais Então assim Qual é o diagnóstico Que a gente faz Cara O time cria O time cria O time finaliza O time chega até o gol adversário Ontem mesmo Você acha que Que a finalização do bigode Livre no segundo pau Se fosse o Vitor Rocha Não teria sido gol? Você acha mesmo Que a finalização dos Apelles Se tivesse caído no pé Do Vitor Rocha Não teria sido gol? Então assim Ah Mas é um erro de planejamento Não ter um reserva Altura do Vitor Rocha Cara Eu acho o Pablo Um bom reserva A gente tá falando De um cara De 20 participações Em gol na temporada A gente tá falando De um Pablo Que assim Tem nove participações Em gol no campeonato brasileiro Mas aí Eu acho que É um indicativo Do drama Que a gente vai sofrer Porque a gente vai perder O Vitor Rocha Já é fato Tá vendido Uma negociação histórica E tudo mais Mas tá vendido Agora a questão é Como a gente vai conseguir Os gols Que o Vitor Rocha Nos entregava Quem vai proporcionar Os gols Que o Vitor Rocha Entregava Porque a última coisa Que eu quero Que aconteça É o Atlético Ficar marcado De um time Que Marca gol Cria chances Mas não marca gols O famoso Arame Liso Então assim É importante você ter Pelo menos Uma noção Se esse gol Vai ser distribuído Esses gols Vão ser distribuídos Em outros Jogadores Do elenco Como por exemplo Algo que acontece Com o Real Madrid O Real Madrid Perde o Benzema Mas aí tem o Bellingham Fazendo mais gols Tem o Rodrigo Fazendo mais gols Tem o Brahim Fazendo mais gols Tem todo mundo Tentando compensar Esses 40 gols Que perderam Ou se vai ter Um substituto direto E pra ter um substituto direto Aí vai precisar De investimento Esse substituto Não é o Pablo Não é o Lelê Não é o Babi Então assim Eu acho que Esses números Esse cenário Pra mim É muito claro Que potencializa O que a gente já sabia O Atlético Vai precisar Investir Investir pesado No substituto Do Vitor Roque Senão Esses números Tendem a se repetir Na temporada que vem Finaliza Finaliza Detária Cria Constrói Mas assim Falta né Falta E o fato De faltar Custa pontos Por isso que eu falo Pra mim Os desfocos São Tragédia Na temporada Do Atlético E não necessariamente Desfocos causados Pela preparação física Sabe A preparação física Do Atlético Ela De alguma forma Ela Vem mostrando Que o clube Não se preparou O suficiente Pra esse momento final Mas também A lesão do Vitor Roque Foi uma porrada né Foi uma porrada Do Nico Hernandes Ali então Não necessariamente Teria sido algo diferente Se a preparação Tivesse sido melhor Ou pior A gente deu um azar Do caralho cara A gente deu um azar Do caralho Em perder os últimos meses Desse moleque Perder a quantidade De jogador Que a gente perdeu Ai que temporada Difícil Minha rapaziada Que temporada Difícil A realidade é essa